A gente se deu tão bem que o tempo sentiu inveja Ficou desligado e decidiu que era melhor ser mais belo E se passa rápido pra mim, parece que até jantei Com toda a família e sei que seu avô gosta de discutir E sua avó gosta de ouvir você dizer que vai fazer O tempo engatinhar do jeito que eu sempre quis Se não for devagar, que ao menos seja teto assim O tempo engatinhar do jeito que eu sempre quis Se não for devagar, que ao menos seja teto assim Espero o dia que vem Pra ver se te vejo e faço o tempo esperar como esperei A eternidade se passar, estou segundo sem você Agora eu já nem sei se hoje foi anteontem Me perdi lembrando teu olhar O meu futuro é esperar pelo presente de fazer O tempo engatinhar do jeito que eu sempre quis O instante é devagar, perto passa, bem depressa assim Pra mim, pra mim, pra mim Se o tempo se abrir, talvez Entenda a razão de sede Não queria sentar pra discutir E fazer vida toda vez E peço tempo pra me ouvir A gente se deu tão bem Que o tempo sentiu inveja e ficou zangado E decidiu que era melhor ser mais belo E se passa rápido pra mim E se passa rápido pra mim Nunca discutiu amor Não vejo como me vender Mas será que o tempo tem tempo pra amar Ou só me quer tão só E então, se tudo passa bravo Eu me vou pesar Acordar, me angústia e me olhar Saber que o tempo vai ter Esperar o tempo engatinhar do jeito que eu sempre quis Se não for devagar Que ao menos seja eterno assim O tempo engatinhar do jeito que eu sempre quis Não for devagar Que ao menos seja eterno assim Não for devagar Não for devagar Não for devagar Você pode ser eterno assim Olá, nós somos a Banda Móveis Coloniais de Acaju E somos muitos Às vezes eu esqueço o nome Então me ajuda, tá? BC na guitarra Paulo Sax Tenor Gabriel Coraci na bateria Estras Nogueira, sax barítono Xande Bustin no trombone Eita, Xande Beto na flauta Fábio Pedroso no baixo Eduardo Morem nos teclados Tem eu também, André Gonzalez Pulando